Oi pessoal, tudo bem? Fiquei tão perto da câmera que eu até fiquei verga. Como vocês sabem, eu faço muitos vídeos de slime aqui no canal, por isso eu tenho muitas slimes. É, não é tanto assim, mas eu tenho bastante. E hoje vocês vão me ajudar a misturar todas essas slimes. Vocês querem saber como vocês vão me ajudar? Então fica aí no vídeo. Vou misturar aqui então minhas slimes, olha. Fiz até uma bolha, gente, olha. Brincadeira, vamos lá misturar as slimes. E eu apresento pra vocês o meu cantinho de slimes. Na verdade, eu acho que vocês já tinham visto ele em um outro vídeo. Aqui é um depósito, como é o nome daquele? A dispensa, pode guardar caixa, comida, mas a minha mãe deixou esse espaço aqui pra mim pra usar como slime. Porque vocês estão vendo essas caixas aqui em cima? Eu guardava nelas as minhas coisas de slime, mas ficava difícil de achar as coisas lá dentro, ficava uma bagunça. Eu achei assim que fica melhor. Daqui pra cá é tudo cola, aqui tem as minhas espumas, tá tudo no finzinho, tá tudo acabando. Aqui tem glitters. Gente, tem bastante glitter, porque glitter é a vida, né? Olha aqui. Aí aqui tem snowfake. Mastinha, bolinhas, maco de grá, soft clay. Gente, desculpa, essa aqui eu não vou misturar, tá bom? Essa aqui é americana, gente. Eu falei americana, eu lembro. Quando a gente foi pros Estados Unidos, lá a gente ficou em uma casa. Aí tinha um lugar assim que era totalmente fechado. E eu, curiosa, fui lá abrir, né, gente, pra ver o que que era. Aí tinha uma barata americana lá dentro. Ela fala hi, hello. Não, ela era verde. Aqui, essa paleta aqui, ela já tá cheia. Mami, no amor e froneração, drifungos. Que arco eu falei agora? Então, gente, no... Gente... G, 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 g. Slime dura. Eu queria uma casca. Olha. Que que é isso? Uh, essa slime aqui, meio preta, meio roxa. Hum, cheiro de clear. Mami, eu não sei se a gente vai precisar, mas é melhor a gente se prevenir. Música Música Primeiro desafio, levar as slimes sem deixar cair até o lugar que a gente vai misturar tudo. Tchau! Agora, eu vou começar uma live no meu Instagram, que é arroba luluca, underline, oficial. Antes de eu juntar tudo, tudo, tudo isso aqui, eu quero fazer dois tipos de slime. Primeiro, a slime unicórnia. E depois, a slime Halloween. Má, má, há, 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 há. Então tá bom. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês agora os fungos. Tampe os narizes e coloquem a mão na boca assim, ó. Vai ficar minha voz estranha, mas é pra eu não respirar isso aqui. Olha, gente. Tão vendo? Isso aqui é fungo. Lembrando que não pode brincar com slime que tem fungo. Daí vai direto pro lixo, né, Luluca? É, gente. A gente vai pegar um saco plástico, vai tentar pegar ela com um saco e tacar no lixo. direto. Live no Instagram! A live vai começar. Deixa eu colocar aqui. Estamos ao vivo! Uhul! Luluca, são 1.400 pandinhas na live! Meu Deus! Muito obrigada, pandinhas. Então eu quero a ajuda de vocês, pandinhas. Na slime Halloween, eu vou colocar... Na slime unicórnia, eu vou colocar slime azul e slime amarela. Mas eu tenho muitas slimes amarelas aqui. Por aqui eu tenho... É, não. Não são muitas, não. São três. Não, são quatro. São cinco. São cinco. E aí eu preciso da ajuda de vocês. Qual slime amarela eu devo usar? Essa slime amarela aqui, ó. A um... A dois... A três... Ou essa slime aqui, ó. Um, dois, três ou quatro? O que vocês acham? Falaram dois ali. Dois... A três... A dois tá ganhando, hein, Luluca? A dois tá ganhando. Dois, mami. Dois. Então a gente vai usar a slime dois. A roxa, ó, essa roxa aqui ou essa rosa aqui, ó. Roxa. 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 Rosa. Roxa. Ih, tá empatado, hein. Roxa. Roxa ou rosa, gente? Roxa ou rosa? Roxo. Eu acho que o roxo ganhou, Luluca. Também acho. Essa azul... A um. A um. Ou a dois? Qual vocês votam? Um ou dois? Falaram ali dois, ó, mami. Parece que a dois tá ganhando, Luluca. É, a dois tá ganhando. Mas a dois tá grudenta, gente. Escolheu um. Escolheu um. Estão escolhendo lá. Eu vi ali que estão escolhendo a dois, hein, mami. Dois. 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 E agora vamos colocar aqui a slime azul no rolinho. A slime roxa. Amarela. E agora chegou o momento. A hora de fazer o rolinho. Ai, que bonitinho. Não, ficou feio. Mas tudo bem, gente. Até que tá bom, ó, aqui. Ficou um unicórnio doido, né, Luluca? Ficou um unicórnio meio doidinho, né, gente? Ó aqui. O que vocês acharam? O que você acha de esticar ela pra gente ver, Lu? Acho uma ótima ideia. Deixa eu esticar. Olha aqui. E aí, gostaram? Não ficou o que eu achei que ia ficar. Mas até que ficou bom. Ó, fiz aqui outro rolinho. O que vocês acharam desse? É, até que eu gostei. Também gostei da consistência dela. Ficou muito boa todas essas slimes juntas. E olha aqui como ficou engraçada agora nesse final. Tá um verde militar. Tá bonito. Tá bonito. Eu gostei. E vamos para agora, para agora, a slime Halloween. Qual é a cor que não pode faltar na slime Halloween? O que vocês acham? Laranja. Falaram laranja, mami. Laranja. Tão falando ali laranja, ó. Preto. Ih, gente. Eu não tenho slime. Ah, tenho sim. Essa aqui é minha slime laranja. Que vocês falaram que não pode faltar. Tá preta. Ainda lá que tá meio roxa, mas é preta. E alguma outra cor, gente, que vocês falaram aí que não pode faltar? Me digam. Será que é o vermelho, Lu? Estão falando ali roxo, mano. Roxo, verdade. Ó, preta, roxo e laranja. Falta a roxilda, estão falando. Ó. E agora, vamos misturar aqui, ó. E agora, a laranjilda. Gente, essa laranja aqui é puri. Então, eu não sei se ela vai misturar. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Foi. Gente, vamos lá. Vamos lá. Cai, 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 cai. Cai, cai, balão. Cai, cai. Aqui na minha mão. Uou. Que linda. Adorei a slime Halloween. Tá mesmo parecendo Halloween. Ó, gente. E aí, o que vocês acharam? Eu acho que ela vai ficar preta, né, gente? Porque o preto sempre predomina. Ah, tá dura? E aí, qual vocês mais gostaram? A Halloween ou a unicórnia? Pessoal, eu quero aproveitar pra agradecer todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo. E agradecer a todo mundo que tava lá na live assistindo, ajudando, comentando, dando o coração. Muito obrigada. Então, agora, vamos misturar todas? Vou misturar. 1, 2, 3 e... Uuuu. Mami, eu acho melhor a gente tirar esses slimes da frente, senão o pessoal não vai conseguir ver, né? Isso, Lu. Vamos lá. Vou pegar essa aqui vermelha. Ela tá um pouquinho mole, mas ó. Acho que tá boa. E eu vou colocar ela aqui. Deixa eu jogar aqui por cima. Vou pegar essa beige aqui agora. Ela tá meio beige, meio salmão. Eu só sei que ela tá muito cheirosa. Demais. E a consistência parece que tá bem boa, né, Lu? Tá bem boa, só que esses glitters aqui tão espetando um pouquinho a mão, né, gente? Porque eu acho que eu coloquei demais. Vamos colocar aqui. E agora, essa daqui, ó. Ela tá pequena, mas tudo vale, né, gente? E a cor é linda. Linda demais. E vou colocar ela aqui no cantinho. Ela tá muito, muito mole. E eu não tô conseguindo tirar ela daqui. Aê, agora foi, ó. Vamos colocar ela aqui em cima, então. Vou. Ai, não tô conseguindo. Essa azul aqui. Essa azul tá linda demais. Eu não queria misturar, né, gente? Mas fazer o quê? Eu tenho que misturar todas as minhas slimes, porque essa é a minha missão no vídeo de hoje, então vamos lá. Vou colocar ela. Ui, ui, ui. Nossa. Nossa, gente. Nossa. Tá. E agora, essa. Pronto. Ai, agora eu consegui desgrudar. Vou colocar ela aqui no canto. Ui. Agora vou colocar essa. Ui. Meu Deus. Essa sim tá mole. Vou colocar agora a Rochilda. Ui. Não, a Rochilda tá caindo aqui. A Rochilda ia cair aqui. Ativador aqui. Tá que ela é ativador. E colocar ela aqui em cima. Gente, eu acho que vocês perceberam que eu tenho bastante slime rosa, né? Nossa, ela tá meio estranha, não tá? Ativador. Ela é ativador, ativador. Ih, agora sai. Ui. Mudei aqui de paleta. Peguei essa azul e vou botar ela aqui em cima. Vou colocar aqui a slime Halloween toda misturada. Aqui em cima. Ficou engraçado, hein? Não ficou? Não tô precisando de um totôzinho. Tire ela daqui e... Põe ela aqui em cima. Uhul. Próxima é essa slime rosa. Vamos pôr. Ui. Tá ficando muito incrível isso aqui. Olhem aqui o tamanho dessa slime. Essa aqui é bem grande. Olha aqui. E eu acho que ela vai cobrir, só que não tem antes se a gente pôr ela esticada, né, mami? É, melhor não cobrir o amarelo, né, Lu? Tá tão bonito. Eu vou fazer assim, ó. Olha! Adorei, Lu, a ideia. Uhul. Amarelo. Essas slimes aqui também estão meio ruizinhas, mas vamos colocar elas aqui também, né? E agora essa aqui, que ela é um rosinha bem, bem, bem clarinha. Que eu acho que quase nem vai fazer diferença nessa slime. Mas vamos colocar aqui, né? Essa aqui tá muito mole, muito mole, mas também vamos colocar aqui. E essa aqui é uma slime puri, ó. E vamos pôr ela aqui, então. Aqui, ó. E aqui. Vamos deixar as slime fungadinhas aqui. De lá. Tá caindo! Tá caindo! E essa resistência boa. Vou utilizar elas aqui já pra limpar o topo a mesa. Pra ficar bonita a slime aqui em volta, né? A slimona. Pôr ela aqui! Próxima que tá dura, gente. Eu não quero estragar no slime, então eu vou colocar só a parte boa. Só vou por essa parte boa e a slime dura aí vai ficar aí. E essa aqui, ó, ela vai na sorte. Onde ela cair, ela vai ficar. Ela vai ficar aqui. Então tá bom, vamos deixar ela aqui. E agora essa aqui tá muito engraçada, gente. Só tem uma... É uma assim, que isso aqui não é slime, não! Vou colocar só um pedaço dessa. E ela aqui. Esse slime aqui tá incrível demais. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso aqui. Vou fazer mais uma vez, hein? Que cor será que isso vai ficar, Luluca? Não sei, mas vamos mexer aí pra ver? Gente, eu tô muito ansiosa. Vamos lá. Um, dois, três e... Uou! Olha o pertinho aqui embaixo. Por onde começou. Consegue levantar pra gente, Lu? Tá muito pesada. Vou mexer aqui, então. Vamos ver o que dá, né, Mami? E agora vamos mexer com isso aqui. Eu perguntei na live e a maioria falou que acha que vai dar cinza. Eu também acho, gente. Vamos ver os clipes dela. Gente, essa slime aqui, se vocês perguntarem, ela é o quê? Ela é fluffy, ela é butter, ela é thick, ela é fluffy, ela é tudo possível, né, Mami? Todas aquelas slimes, cada uma era de um tipo, né? Aí, ah, tá ficando bonita, não tá ficando cinza. Tá ficando roxa. Ai, que linda. E qualquer coisa, se ela ficar numa cor que a gente não goste, a gente põe corante, né, gente? Porque a gente não vai jogar essa slime aqui fora. A gente vai brincar muito com ela. Não dá vontade de abraçar assim a slime? Não dá, não dá? Quer dizer, dá, não dá? Eu gostei, Lu. É muito pesada. Ela é pesada mesmo. Eu não tinha ideia de que era tão... É, gente. Tipo, agora a gente fala, no vídeo, ela é pesada. Parece que ela é vítima, né? Uhum. Mas não, gente. Ela é bem pesada mesmo. Mami, você pode me ajudar a Pri? Porque essa slime aqui não tem como abrir sozinha. Vamos lá, Lu. Eu pego de um lado, você pega do outro. Um, dois, três e já. Um, dois, três e... Um. Um, dois, três e... Ah, ai, acerto. E aí, o que vocês acharam? Então, ó, aqui minha botinha, que eu tenho um caninho ficando alto aqui, ó. Que chique. Minha saia. Aí, aqui eu tô com uma cropped, ó. Como vocês podem ver aqui no ombiguinho. É que eu tô com um sorriso bem lindo aqui, ó. Assim, ó. Um sorriso. Tá parecendo, gente? Ah, esse aqui é meu nariz, ó. Isso aqui era pra ser um óculos, tá, gente? Mas não ficou parecido. Pronto, agora tá parecendo um óculos, não tá? Não. E aí, ficou parecido? Eu achei que não ficou, não. E essa slime aqui, gente, vou colocar mais glitter nela. Vou colocar um corante pra ela ficar um rosa bem forte, bem lindo. Vou deixar uma slime linda e maravilhosa. Esse aqui eu vou dar pros meus amigos. E esse aqui eu vou ficar. Eu amei. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês querem mais, deixem muitos no likes. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Yuppi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.